Música Vou aproveitar aqui então, Jackson, já que a gente tinha falado antes das empresas áreas aqui, por exemplo, a malta que está vindo hoje do Brasil, que tu sabe pela tua experiência aqui em Braga, Porto, tu está indo em Portugal todo, o que seria uma coisa boa para o cara que está no Brasil aprender? É tirar a carta de caminhão? Não, já não mais. Pronto, qual é a tua dica hoje para o cara estudar? Antigamente, até o ano passado, ainda dava para tirar a carteira de motorista de lá, de caminhão, que servia aqui. Deve ser derivado a vir muita gente de fora, cortaram, isso já não vale mais. Então, qualquer carta que você tenha até de avião, quando chega aqui é carta B. Então, quem está pensando em investir em carta de condução lá, esquece isso, vem para cá, vai ter que arrumar um emprego, se legalizar para poder tirar a carta de caminhão. Então, estamos falando em dois anos e um investimento de dois mil euros para poder ter a carta de pesado para poder trabalhar. Olha a dica aí, Malta. Não é só a carta, você tem que tirar a carta, tem que tirar o atrelado, tem que tirar a permissão, tem que tirar um monte de coisa. Isso já não sabia. Sim, 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 há várias camadas. Então, há várias coisas que tem que se fazer, há um investimento de pelo menos dois mil euros e mais aí uns dois anos, até ter documentação para poder isso. Então, o pessoal que pensava em vir, e eu aconselhei muito isso durante um tempo, a vir com o motorista de caminhão, esquece isso. Ok. Ou esquece isso ou aí é com cada um. Sim, claro, claro. É isso, já falou. Agora, dicas para... Mas que não venha só a contar com isso, não é? Exatamente. Dicas de áreas que estão realmente precisando muito. Soldador, na área de solda, vão ter um déficit gigantesco, muito maior do que eu pensava. Eu sabia que tinha, sempre teve, desde que eu cheguei aqui... Sempre teve, é? Sempre teve. Desde que eu cheguei aqui, soldador ganha muito bem e tem pouca gente trabalhando com isso. Mas os anos se passaram, é cada vez mais. O Manesman, esse que falou aí, é um amigo meu, chegou recentemente, eu arrumei para ele e ele está trabalhando em uma empresa aqui. O patrão dele até falou comigo, falou, olha, se você arrumar 10, eu contrato os 10 na hora. Que isso? Não, isso é o que sou, mas isso é exato. Ele falou, se você me trazer 10, se trouxer 10 igual a ele, vai uns 10 igual a ele. Soldador? Ele só está, o patrão dele só falta pegar ele no colo, ele parece um doutor. Ele falou, pô, no outro dia eu perdi o ônibus, mandaram uma Mercedes me buscar. Entendeu? O cara chegou aqui em 5 minutos, mas não, o que que tinha? Para soldador? Soldador. O cara que trabalha com solda, ou dentro da área da solda, que tem pensamento, sabe que existe vários derivados. É serralheria, é porta, é isso, é navio, é muita coisa. Nem eu sabia, vou te ser muito sincero, que agora com esse contato com esse meu amigo, ele me mostrou uma coisa e eu comecei a olhar, porque sabe quando a gente não é da área, a gente nem olha para isso. Mas se você for ver, hoje em dia, o poste é de ferro, precisa de solda, os pavilhões industriais aqui, é tudo ferro, é tudo solda. O cara tem muita coisa, mas é muita coisa mesmo, eu não fazia ideia. E precisa muito desse trabalho. É um monte de obra que aqui, ninguém ganha menos de mil euros trabalhando com isso. Ninguém aqui, chegando como imigrante. Um português que já está aqui não ganha menos de mil e quinhentos, dois mil euros dentro dessa área. Então é uma área que paga melhor do que um engenheiro que chegar aqui agora. Verdade. Se chegar um engenheiro aqui, não vai ganhar isso. Pois não. De cara, de cara ele não vai ganhar, ele pode chegar a ganhar, mas de cara ele não vai ganhar, e um soldador vai. Trolha, que é o pedreiro no Brasil. Pedreiro também. Tudo na construção civil, acho que no momento está precisando de gente. Tem um desce muito grande. Teto da construção civil. Quem trabalha... Mas é assim, vou ser muito sincero. No Brasil tem um... Infelizmente tem aquela mania do cara que faz tudo. E eu costumo dizer que quem faz tudo não faz nada. O cara tem que ser bom numa coisa. Muito bom. Eu posso até fazer muitas coisas. Eu faço muitas coisas. Mas eu sou bom numa coisa. Tem coisas que eu sou muito bom. Então, principalmente nessas áreas. Porque aqui o português é exigente. Então, aviso logo a quem estiver ouvindo. O português é muito exigente. Na minha área, que eu sei fazer, eu tenho que respirar fundo. Porque basta um negocinhozinho para reclamar. E eu não sei se é implicância comigo. Mas as coisas, caraca, às vezes... Pô, foi um cliente hoje, vou falar. Foi um cliente hoje na minha loja. A gente foi fazer um serviço. O carro dele... O tal da América. Fica aqui entre nós. Não vem de lá. O carro veio com película da América. A película estava desbotada. Estava roxa, com a borda. Eu ainda chamei ele antes. Eu falei, olha. Ele veio para poder legalizar. Eu botei uma outra película por cima. Com a tal marca para ele poder legalizar o carro aqui. Antes, a minha não desbota. Eu dou Garantia Vitalícia. Então, eu chamei ele antes. Porque eu falei. O dia de amanhã, você vai desbotar. Vai cair a cor. E ele vai achar que é a minha. Nunca vai ser a que ele trouxe. Então, eu chamei ele antes. Eu falei, eu falei, está vendo essa cor aqui roxa? Eu falei, isso aqui já perdeu a cor. Ele, não, não perdeu. Eu falei, por isso que eu não baixei o vidro antes. Agora eu baixei. Está vendo a cara? Aí estava a borda que fica dentro do vidro. Aí eu falei, aí estava a cor mais escura. Eu falei, está vendo? Já perdeu a cor. A minha não perde a cor. Mas eu estou avisando. Ele, mas você tem algum problema? Para mim, não. Tem para você. Porque depois isso vai perder a cor. Não vai ser a minha, né? Não vai ser a minha, né? Que não é a minha, ok? Mostrei isso. Tinha outros defeitos. Ok. Instalei aquilo na excelência. No final tinha uma poeirinha. Mas era um negócio. Isso aqui vai sair? Puts, grila. Rapaz. Pô, o carro está todo... Às vezes tem coisas... Mas é o que eu estou falando. É exigente. Ele está pagando. Sim, sim, sim. E ele vai exigir. Não adianta você esperar que não. E não sou eu que tenho que convencer. Às vezes a gente tenta, né? Convencer de que não é. E às vezes realmente é bobeira. Mas a pessoa tem que vir de lá preparada para ser cobrada. O nível de exigência é alto. Entendeu? E a construção civil aqui é muito boa. Sendo dúvida. Falando de coisas, né? O trabalho aqui é outro, né? O trabalho profissional aqui é outro. Lá no Brasil o cara faz massa no chão e levanta no balde. Aqui tem grua. Qualquer obrazinha, o cara traz uma grua. Então o cara não está preparado para isso. Lá é 10 pião, feijoada, cachaça ali. E o couro vai comer que a gente vai levantar a laje hoje. Agora, aqui não tem isso. Aqui é maquinário. Aqui tem hora. Aqui para para almoçar. Entendeu? Ah, não. Lá o couro come a dose de cachaça. Quando parar para comer, é para comer e beber. Já não trabalha mais. Entendeu? Então tem que bater a laje. E dos 10 piões, 5 nunca fizeram nada de pedreira. Exatamente. O cara, o que é virar massa? É fazer assim, então não para. Siga. O resto é tudo para carregar a pedra e tem um trolho é profissional. Então quer dizer, as pessoas que vierem de lá, porque às vezes muita gente me procura e pergunta, essas mesmas perguntas, o que está precisando? Eu falei, está precisando disso. Mas tem que ser bom. Não vem para cá para ser mais um. E é todo mundo. Porque assim, às vezes o cara lá quer mais ou menos e faz um bocado de tudo, às vezes ele está melhor lá do que aqui. Não adianta só vir. Aqui é melhor, não tem violência, tem um monte de coisa boa. Mas também para tu vir, para ser mais um, para encher linguiça, como a gente chama, não vale a pena. Entendeu? Você vai sobreviver, vai se desenrascar, vai, mas às vezes até queima o nome. Eu até falo, às vezes queima até outros brasileiros. Porque infelizmente tem aquele negócio que eu falei. Eu tive uma experiência mal, mas não generalizei todos os portugueses. Mas tem gente que generaliza. Claro, claro. E tanto do brasileiro para o português, como do português para o brasileiro. E às vezes ele tem uma má experiência ali e nunca mais ele quer nada com o brasileiro. Nunca mais ele quer nada com o brasileiro. Então ele queima. Vai vir, a Constituição Civil é uma, a nível de oficina, mecânico, está precisando um monte de mecânico. Pelo amor de Deus, me procurem, mecânicos. Aí mecânico, a dica aí. Mecânicos, eletricistas, pessoal do detalhe, tem muito, não precisa me procurar todo mundo não, não tem preocupação todo mundo não, mas estou falando. Pode procurar, tem mercado para isso. Você vê aqui, se você entrar, eu não sou eu que estou falando, se vocês pararem hoje, amanhã, para olhar para dentro das oficinas, as oficinas estão lotadas de carros. A minha oficina, hoje até falei com o mecânico, falei, não dá, para. Para de pegar carro, não dá. Eu tinha 10 carros dentro, 10 carros fora. Eu falei, onde é que eu vou encher esses carros? Porque os vizinhos estão reclamando. Lá, tu morava ali na rua. Já tem vizinho me ligando. Hoje uma vizinha me ligou. Assim, não dá. Porque a gente está ocupando as vagas do lado de fora, as vagas dentro e não sei o que, não sei o que lá. E tem dois mecânicos e não está dando conta. Entendeu? Qualquer oficina, não é a minha, a minha não tem nem nome. A parte de mecânica eu estou começando agora, nem tinha mecânica. Claro. Então, quer dizer, as oficinas que tem nome e tal, o cara está pegando para daqui a três meses e mesmo assim a oficina está lotada. Eu fui aqui em Gondifelos, interior de Vila Nova de Famalicão, anteontem com o Letícia na oficina, o cara tinha para aí 15 carros dentro e falou comigo, vem daqui três dias à tarde para ver se eu consigo aqui para... Agora se chegar lá, foi um bom pintor, um bom chapeiro, que lá a gente chama de lanterneiro. É um lanterneiro, que chama lá... Aqui chama chapeiro. Chapeiro, aqui chama chapeiro. Um chapeiro, pintor de carro, isso está precisando muito. Um eletricista, está vendo? Mesmo... Letícia está bom, está muito em falta aqui. Está muito em falta. Meus pais trabalham com maquinaria, assim, industrial e eles vêm-se completamente lixados para arranjar eletricistas que saibam o que estão a fazer. Tanto eletricista alto quanto eletricista civil. Está precisando muito. O João, cunhado do Altino, ele tem empresa de eletricista. Ele tem para mais de 30 homens. 30 eletricistas em obras em Lisboa. Mas dos 30 ele tem que ficar supervisionando todos, porque não são eletricistas. Ele está ensinando a todos eles. Caramba! Porque não tem eletricista. Não tem. Se o cara chegar hoje a eletricista, ele já bota e contrata na hora. Ensinando os caras a se bobear, né? Eu estava lá no Brasil, tem dois amigos eletricistas, eu liguei para ele agora. Ele falou, já que se tiver 10, 30, traz os 30. Eu contrato os 30 na hora. Então, quer dizer, são áreas que estão precisando muito. Então, tem muitas arezinhas que são necessárias, entendeu? Porque tem muita gente precisando. Essa área está precisando muito. Malta, já abre o olho, já abre o olho, já fica aí atento. Olha. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto